Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio Estratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. E, ao eventos locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Olá, uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira e hoje tem festa aqui no VIP. Festa de 13 anos da revista Magazine Ilustre, da jornalista Dalva Costa. E quem assinou a atração nacional foi ele, o tremendão Erasmo Carlos. Acompanhe comigo. Música Ao meu lado a Carla Rodrigues, participando aqui dessa festa linda da Dalva, em que Dalva comemora 13 anos da revista Magazine Ilustre. E é uma revista fruto de muita dedicação. E a Dalva é uma mulher empreendedora, fez essa festa, trazendo o Erasmo Carlos. É dar um presente também para os leitores, hein Carla? É, eu gostaria de agradecer a Dalva por esse momento maravilhoso, porque nunca fui no show do Erasmo Carlos. Meu marido é apaixonado, viemos hoje para exigir a Dalva, que é muito querida, gosto muito dela. Uma amiga sincera, não só como colunista, mas como amiga. Estou adorando a festa. Carla, hoje no show, o Erasmo fez uma brincadeira, que a vida a gente precisa ter amor e ter sexo. A Carla é psicóloga, é terapeuta, é sexual. As pessoas estão valorizando o ato sexual ou as pessoas estão banalizando? Eu acho que o ato sexual hoje em dia está mais banal, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão fazendo sexo por fazer, né? Então assim, o sexo casual, não o sexo que antigamente, aquele sexo gostoso, com tesão, com amor. Eu acho que hoje a gente ficou uma coisa meio banal, né? Uma coisa que me assusta, né? Eu sou mãe de adolescente, que essa procura muito precoce pela adolescente, eu digo muito para as meninas, é bom que o nosso programa passa na hora do almoço, tem muitas meninas de 14, 15, 16 anos, tudo tem sua hora. É importante que as mulheres, as meninas, tenham propriedade do seu corpo. Ana, sabe como que eu vejo isso hoje? Eu acho assim que hoje está tudo muito liberal, né? Hoje em dia você vai em festa de 15 anos, o que você vê mais é bebida alcoólica. Mais liberando para os filhos? Com certeza. Então essa coisa hoje do sexo adolescente é um pouco mais experimento, a descoberta. Às vezes você vai para ter uma relação sexual com um menino da sua idade, que você não sabe nem o que está fazendo, entendeu? Então assim, eu acho que hoje o sexo está banal. O sexo é tão bom quando ele tem amor, ele tem sentimento, ele tem responsabilidade. Eu acho que o sexo, ele tem que ter um comprometimento, né? Uma admiração, um respeito, é coisa de pele, né? E hoje em dia eu acho que está faltando isso. Olha, você está linda, gente, produção Joana Dac, maquiagem do Amin, nós vamos gravar no novo espaço da Joana lá no La Provence. Logo, logo quem está em casa vai assistir. Está maravilhosa, está uma diva. Obrigada. Diva Joana e Amin, o príncipe. Gente, tem que vir prestigiar a nossa amiga, né? Ah, eu estou apaixonada, olha que isso, gente. É emocionante. Ah, é uma maravilha. Eu estava vindo para cá, aí o Maico, meu filho, falou assim, mas mãe, Erasmo Carlos? Eu falei, Erasmo Carlos. É o cara, né, meu amor? Olha isso. Ele mesmo, né? Olha isso, que luxo. A música é a arte, a arte é essencial para a vida da gente. É fundamental, Aninha. E nada melhor do que a gente estar curtindo aqui hoje, né, esse ícone da música brasileira. Um prazer, um privilégio. Quero agradecer a Dalvinha por nos proporcionar isso, né? E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Mulheres sempre lindas, muito bem arrumadas. Também é o momento das pessoas colocarem essa diva que existe dentro delas para fora. É a oportunidade, né, maior, eu falo. Porque quando tem uma festa assim, a pessoa sai do habitat dela, normal, natural, e se transforma numa diva, né, amiga? Então tem que ser, né? E amanhã de manhã, pedi um café pra nós dois, de fazer o carinho que é bom, que morrei nos meus braços. O Erasmo acabou de falar que a mulher é poesia. E eu encontrei aqui uma mulher poesia, a Maria Augusta, é cuiabana e garota propaganda do Big Lar, da Unimed. A beleza acompanha a vida toda, né? Graças a Deus. Eu sou uma pessoa assim, muito, eu estou com 80 anos, uma pessoa extrovertida, gosto muito assim, de fazer amizade. Pra mim a melhor coisa do mundo é viver feliz, com saúde e contemplar essa maravilha que Deus nos dá no dia a dia. A senhora é linda. Quais são os segredos de beleza? Quais são os cuidados de beleza? Olha, eu vou falar pra você que eu vivo plenamente, eu sou voidosa, gosto muito de tudo. Dos creminhos. Do creminho. Cuidado o cabelo. Cuidado o cabelo, é primordial. E o Erasmo, ele também traz isso, que mostra que a música não tem idade. Ele tá com 75 anos, a Dalva me falou, são 50 anos de carreira, a música, o artista não envelhece. É, eu adoro ele, eu tenho uma coleção de discos dele. Quando eu estou assim, sozinha, em casa, porque minha filha é médica, vai pro consultório. A outra é fiscal, vai pra Secretaria de Fazenda. Então eu coloco a música dele e fico contemplando, escutando, balançando numa rede e escutando a música dele. Sofá número um dele. Que presente a Dalva nos proporcionou hoje, hein? Que presente, né? A Dalva pra senhora é especial também? É uma filha pra mim, é uma guerreira. Tudo que ela faz é completo, é maravilhoso. Não tem nem como expressar, falar da pessoa de Dalva. Como vocês puderam observar, todo mundo ficou contagiado, emocionado, pelo show do Erasmo Carlos. A gente vai pra um rápido intervalo. Então não saia daí, que no próximo bloco tem mais Festa da Magazine Lustre. De volta com o VIP de hoje, você continua acompanhando a festa de 13 anos da revista Magazine Lustre, da jornalista Dalva Costa. A festa aconteceu no Buffet Ágora, lá no Hotel Grão Odara. E é pra lá que a gente vai agora. Um casal muito especial, Renivaldo e Silvia. Você tá de parabéns, vereador, mais uma vez. Também de aniversário hoje. São dois presentes, né? A vida e uma vitória, que significa o reconhecimento da população, o seu trabalho. Até porque você já estava como vereador, ou seja, a população aprovou, tem uma expectativa. Então é um presente duplo aí. Sem dúvida. Primeiro, agradecer a Deus pela vida, sem dúvida. Depois da população goiabana, que me deu mais esse mandato. Dizer também que tô muito feliz pelo reconhecimento. Vou continuar trabalhando com honestidade, compromisso. E como a gente sempre trabalhou na vida. Tenho 30 anos de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso. Sou auditor do Estado da Secretaria Estadual de Fazenda. E já há quatro anos como vereador em Cuiabá. E a população goiabana pode ter a certeza. Vamos honrar cada cidadão aqui nessa cidade. A Silvia, o Eduardo, hoje à tarde, estava felicíssimo. Porque você comprou um presente Paris Vision pra ele. Realmente. Eu fui lá hoje comprar uma lembrança pra ele. Ele tá precisando de um óculos novo. Falei, vamos lá dar um presente. Aliás, a ótica do Eduardo tá maravilhosa. Linda, com opções maravilhosas de óculos. A Silvia, ela entende tudo de moda. A gente é uma referência. A gente que gosta de moda, sabe o que ela representa. E ela tem um programa no rádio, né? Que ela traz dicas de moda. E o que me chama muito a atenção, que são dicas super fáceis, usáveis, mas com muita sinceridade. E eu me divirto, adoro, amo de paixão. Essa história das dicas acaba ajudando muita gente até se sobressair no ambiente de trabalho, na vida. Afinal de contas, a gente estar elegante não é só uma questão de roupa. É de essência, né Silvia? É, as dicas que a gente tenta passar pras pessoas é essa coisa assim, do bem-estar, de como estar bem, de como se portar bem. E eu falo assim, que o Up Your Closet é o essencial. O que é essencial a você? É esse essencial que a gente procura realmente passar através das nossas dicas. Enivaldo, o que você acha que hoje é o principal desafio de um vereador? Primeiramente, é você ter aquele compromisso com a população. A população te elege confiante, dando ali uma procuração em branco, para quatro anos. É um voto de confiança. E o político não pode atrair a confiança da população. O político trabalha para a população. O político é servidor da população e não o patrão. Você elege alguém para cuidar das suas coisas, gerir as suas coisas, gerir a coisa pública. Agora, tem muita gente que, em vez de gerir a coisa pública, tenta transferi-la para si mesmo, para o particular. Dalva, revista Magazine Ilustre, sempre trazendo notícias positivas. A Dalva, ela representa isso também na sociedade? Realmente, é uma pessoa que vem incentivar todo o empresário, sabe? E o que eu acho bonito, gostoso, na Dalva, é que todas as pessoas, os amigos, os empresários, dão maior a força para ela, porque sentem realmente sustentação nesse trabalho, que é um trabalho lindo que ela faz e realmente, assim, tem resultado. E as pessoas compartilham isso e as pessoas dão resposta. Tanto é um show como esse, lindo, maravilhoso, repleto de pessoas que realmente, hoje, saíram das suas casas para prestigiar, além de assistir um show maravilhoso como esse, prestigiar a Dalva nesse evento, nessa festa linda que ela faz pensando em cada um de nós. É preciso saber ver, 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 é preciso saber ver. Dalva Costa, jornalista, que assina a revista Magazine Ilustre, ela que idealizou a revista, hoje, comemorando 13 anos, com uma super festa, e você trouxe, Erasmo Carlos, um presente para os seus leitores e também para os seus patrocinadores, as empresas parceiras. Isso, hoje é um prazer, uma honra receber aqui o Tremendão, né? Que é um cara que nunca envelhece, né, Ana? É um cara que não parou no tempo. Ele grava com o Marisa Monte, ele grava com o Citans, ele é atual, eu sou apaixonada por ele, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui adora. Todo mundo está curtindo muito o show, e é com aquele carinho que também curte muito a sua revista. Então a gente percebe que você é uma pessoa muito especial para essas pessoas que estão aqui, e muitas pessoas em casa que acompanham o seu trabalho. Dalva, 13 anos de história não são fáceis, né? Não, Ana, você é jornalista, né, você também sabe como é. Não é verdade, não é fácil. Às vezes, essa crise, Ana, ela dá uma chacoalhada na gente, né? Então, vai buscar outras alternativas, né? Há outras alternativas. E a gente sempre está buscando, procurando colocar o que é de melhor para as pessoas, para os parceiros, né? Para todos, e não é, a gente está aí há 13 anos, mas eu quero só dizer, todo mundo só fala sucesso, é muito trabalho, né? É uma garra, determinação, porque senão, não vira. Dalva, uma coisa que eu acho, uma característica de revista, que eu acho muito importante, considerando ainda mais, nesse momento que a gente vive turbulento a economia, é que a revista, gente, tem uma vida útil, sem fim. Uma revista, como o Magazine Ilustre, ela traz matérias atemporais, ela traz matérias factuais, mas que você tem a leitura dela durante muito tempo. Ela não se esgota em um dia. Então, o parceiro que anuncia na revista, ele pode ter a certeza que a revista dele vai ficar nas mãos dos leitores por meses. Meses. Justamente, a gente tem até uma pesquisa, que cada pessoa, Ana, numa clínica, algum lugar, ela vê a revista, de 35 a 65 pessoas que passam ali, ela folheia aquela revista. Não basta só fazer uma revista com a qualidade, com papel impecável, com fotografias, com matérias, mas também com a distribuição. Com certeza, porque a pessoa que ela anuncia, o anunciante, ela quer resultado. E o resultado não acontece se não estiver na mão das pessoas, do leitor. O leitor, você, é muito importante pra nós, né? E Eduardo, nosso mestre, cerimônia hoje do evento, apresentador do programa, aquele falou, Ana, não, a minha dedicação é só pra minha amiga Dalva. Ai, ele é uma graça, um beijo, Eduardo, meu amigo, meu compadre de coração, né, meu parceiro, nosso tudo. Um beijo. Um beijo. Um beijo Dalva pela festa, realmente uma festa magnífica e a música perfeita. O programa VIP de hoje fica por aqui, eu agradeço a sua audiência e até amanhã. Programa VIP, oferecimento, linha Força Com Pimenta da Bio Estratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. E, ao Eventos Locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória.